Viemos parar no mundo do Paul aqui no Roblox e nosso objetivo é encontrar algumas versões diferentes dele Novote, tu conhece o Paul? Sim! E tu já jogou o jogo dele? Joguei velhote, mas faz tanto tempo que eu nem lembro como é que é Alguém já jogou o jogo do Paul? Se você já jogou, comenta assim Eu já joguei o jogo do Paul, que é aquele que a gente tem que alimentar Tem uns minigames de dirigir carro parece, subir montanhas Aí ele repete tudo que a gente fala, né? Ah, eu lembro desse minigame de subir a montanha, eu lembro Pois é, eu também faz muito tempo que eu já joguei esse jogo Mas vamos lá, porque nós temos que encontrar essas versões que tem 45 tipos de Paul aqui E parece que eu já estou vendo um aqui É esse aqui do lado? Aonde? Aqui velhote, eu acho que é o tradicional, o Paul normal Ah, é verdade, tá aqui ó Ah, é o comum, Baby Paul Mas eu não estava falando desse, eu estava falando daquele ali ó, que está tipo chorando Cadê? Aqui ó Nossa, eu nem tinha visto Peguei! É o Baby Paul triste E tu percebeu, Novote, que a gente corre igual um personagem de anime muito famoso? Eu sou um ninja! Vamos ver se o pessoal adivinha aí, quem corre desse jeito em um anime aí, galera Bora ver, comenta aí se você sabe Peraí, eu estou vendo mesmo, tem um rio de Paulos de melancia Nossa, tem um monte E agora sumiram todos Ah não, voltaram, bora pegar Pega velhote, o máximo que tu puder Cadê? Eu não estou pegando Uai, esses daqui não é para coletar não? Eu vi que tinha caído aqui um diferente Ah, todos são falsos, só tem um que é verdadeiro, bora em busca dele Tem que esperar ele aparecer, é isso? Eu acho que é Cadê? Quem é o Paulos de melancia verdadeiro? Aparece agora Velhote, acho melhor tu ficar esperando aqui do lado Tá bom, vai Aqui! Não, não é não Eu pensei que era, mas não é Todos são iguais, e agora? Eu tinha visto um diferente caibinha que aí eu não peguei a tempo Mas eu acho que ele vai voltar Mas como que ele era? Ele era tipo assim, uma melancia partida Ah, tá Ah, então se ele tiver uma parte vermelha, é porque é o verdadeiro Então a gente poderia ir procurando outros Aí se a gente olhar aqui, ele aparecer, a gente pega, né? Tá bom, então ok Paul, melancia, você nos trollou Tudo bem, vamos em busca de mais Deixa eu ver se eu encontro um por aqui na árvore, será que tem? Eu vou aqui nessa casa Com certeza deve ter Aqui, velhote, apareceu Aonde? Cadê? É verdade Vem, corre Pega, corre Peguei Nossa, eu não peguei Não deu tempo Fui trollado duas vezes pelo Paul Melancia, Novote Velhote legendário Eita, como assim? Eu acho que é um dos mais raros daqui do jogo Eu não acredito Por que eu não peguei o Paul Melancia? Mas tudo bem Depois eu volto nesse lago aí Porque eu vou entrar nessa casa Opa Olha, encontrei um aqui Eita O que é esse? É o Paul Realista Nossa, é verdade Parece de verdade, né? Aham, tipo 3D E eu achei uma coisa Aqui, velhote, estranha O que? Tipo, tem um número Assim, 2 é igual a 7 2 é igual a 7? Eu acho que é uma dica pra gente pegar outro Paul Cadê? Onde que tem 2 igual a 7? Ah, verdade Então 2 é igual a 7 O que isso quer dizer? Também não sei Se a gente encontrar o número 2 É, na verdade, 7, né? Aham Eu ainda tô olhando aqui o lago Mas esse Paul Melancia não aparece nunca E ali no topo Achei! Apareceu? Corre! Pega, pega, pega Agora eu peguei E olha ali no topo da montanha tem um Evelhote, tu passou por um Paul aqui, nem viu Aonde? Essa flor bem aqui, ó Bem pequenininha Eu não acredito que essa flor era um Paul Nossa! O Paul, bem de Paul, flor Legal Ó, não vai te dar bem que tu olhou Porque eu nem percebi Por isso que fosse uma flor mesmo do mapa Por quê, ó? Pode ver que não tem flor nenhuma Só essa É verdade Tem que ficar mais atento Olha aqui Milho Uma plantação de milho Provavelmente tem um milho Paul Cadê? Achei! Eita, bem escondido É um fazendeiro? É um fazendeiro! É Deixa eu pegar aqui Peguei! E o que que é isso? Nesse mundo As peras são Pauls? Nossa, tem vários Será que é tipo da melancia? Eu acho que sim E o Paul tem formato de pera, né? É Cadê? Quem é o verdadeiro? Eu achei É isso aqui, ó Achei! Boa! E é super raro Já temos sete E pessoal Se vocês estão gostando aqui desse jogo No mundo Paul Clica no like em dois segundos Um, dois Obrigado pelo like Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão inscreva-se E no canal do Novote Que é Joga Novote E agora Pra onde iremos? Olha aqui Tem um Paul Eu acho que é bola de basquete Ah, o Paul Bola de basquete Pegamos! E velhote Eu tô achando que a gente vai pegar todos Será? Os 45 Então bora tentar subir naquela montanha Pra pegar Aquele lá Tá Montanha Qual montanha mesmo? Essa aqui, ó Nossa Tem dois ali É tipo um rato É verdade Como que a gente vai subir lá? Tem como correr? Por aqui, ó Tem essa árvore Será que é uma escada invisível? Ah, deve ter mesmo Agora só resta procurar Aqui do lado, ó Será que tem alguma coisa? Tem, velhote Um hobby Ah, tá Eu pensei que tu ia cair na água Mas não É por aqui mesmo Ixi Ai, ai, ai Eu sou ruim disso Tem que usar a trava do shift, né? Eu caí Tô indo Agora vai dar certo Consegue, velhote Como é que tu fez aqui? Tem que pular pra trás e pra frente Consegui Aê Cheguei finalmente E aqui? Que pool é esse? Nossa Novote Tu caiu Eu caí num buraco E agora tu não pegou o pool daqui de cima? Meu outro caiu numa armadilha Que lugar é esse? Eu tô numa caverna secreta Como é que eu faço pra te puxar daí? Não dá, Novote Então depois eu tento pegar esses daí Eu só vou procurar uns que estão aqui no meio Tipo uma caverna de cristal Eu vou cair aí também Eu peguei dois aqui em cima O pool pixel Que é aquele pixelado E o pool rato Ah, por que que eu não peguei? Como que eu caí nisso aí? Eu nem vi que tinha um buraco Velhote Tá tudo bem aí? Acabei de chegar Tá tudo bem Só que eu não encontrei nenhum pool ainda Eu vou correr pra cá Olha Aqui um velhote Bem aqui na tua frente Como que eu não tô Nossa, como eu não vi esse? Pessoal, eu tô achando que eu tenho que trocar os graus dos meus óculos E o porquê? Eu não tô enxergando direito Esse aqui é o homem das cavernas É o pool das cavernas E aqui, ó Tu tá vendo que tem uns de cabeça pra baixo São morcegos Só que tem vários É de novo pra achar o verdadeiro? Eu acho que é Esse aqui tá muito alto Mas eu acho que dá pra pegar Como é que tu vai alcançar ele? Assim, ó Sai daí, pool Apareça E agora? Ah, eu acho que é por aqui, ó Nossa Tem o ali em cima que é azul Parece um caranguejo É um caranguejo? Peguei Não É um pool de cristal Velhote É muito diferente Nossa, eu tô enxergando tudo errado hoje Eu tô confundindo caranguejo com cristal Não tô vendo os que tão bem na minha frente E agora vamos pegar esse morcego Deixa eu ver se esse aqui é o verdadeiro Não Eu tô achando que esse aqui tá sozinho, Novote Só que a gente tem que conseguir subir Pra cá, consegui, olha Vê se é esse mesmo Peguei É esse mesmo Consegui E peguei também Será que aqui tem uma passagem? Eu vou entrar Ah não, é fechado Ah não Eita Novote, eu cliquei Tu tá onde? Eu vim pra uma passagem secreta Encontrei uma aqui É rosa com preto E é mítico Peguei Nossa, velhote É um dos mais difíceis, né? E agora como que a gente sai daqui? Será que eu ia teletransportando? Socorro Estamos presos Vamos teletransportar Pronto Tô no espalho Ok Deixa eu só pegar aqueles lá, Novote Que eu não peguei Porque tu já tem quanto? 14, né? É, tu tem 12, né? Faltam uns dois Vou pegar esse aqui agora Ah, olha onde eu caí É porque eu não prestei atenção Tá me vendo aqui, ó? Tô Então eu vou pegar esse Que é super raro O do rato E o do pixel E essa montanha aqui, Novote Que parece ter gelo A gente não subiu É uma montanha gelada Eita, tem uma caverna aqui Olha Que isso? Tem lava ali Peraí, não pode cair, né? Mas tem uma árvore também Eu tô achando essa árvore muito estranha Ai Caiu Ai, eu tô aqui ainda Será que tem um pôr aqui? Tem alguma coisa aí Tem certeza Ai, eu ando na lava Eu tenho poderes Então provavelmente tem um aqui Secreto Deve estar bem escondido É o pôr de lava Será? Não tem, velhote, nada Tá bom Então vamos sair daqui Olha Uma praia aqui É, e tem um pôr ali na ponta, ó Perto da água Bora pegar Bora pegar Aqui, velhote Tá cheio Olha outro ali, novote Ai Quase que tu me derruba Será que a gente pode nadar? Eu acho que não Porque eu caí na água E eu perdi, será? Mas como que a gente poderia Ir daqui pra lá? Mas aqui é raso Ah, então Ah, pode Você é quem? Ih Ih, era uma armadilha Era uma trollagem Como é que a gente Não foi pra ali? Olha Acabei de ver um ali Outro rato Será que é pelo coqueiro? Será que a gente pode pular De lá pra cá? Eu acho Aqui eu acho que tem mais um Não Deixa eu ver Olha, encontrei Que isso? Um carrinho de bebê? Ah, encontrei Olha O pôr recém-nascido Tá aqui, novote Na praia Na praia também? Ah, no canto, né? Aham Aí E agora Como que a gente pega isso? Isso aqui tá um mistério Tem uma barreira É como tivesse uma Isso Uma barreira mesmo Como que a gente vai pegar? Tá Agora, novote Eu acho que a gente tem que ir Pra cá, ó Será que a gente pode? Ah, eu consigo Ai Não dá Na parte de fundo A gente não consegue O que a gente vai passar? Eu não sei Olha, acabei de encontrar um aqui Um spawn? Aham Vai pro spawn Ele tá atrás daqui, ó Disso aqui Olha Deixa eu ver Será que é? Parece o catnap, né? Ah, não Não é não É só uma foto Eu cliquei Ah Novote, olha Legendário Catnap Nossa Igual aquele da Como é que é? Da melancia E olha Mas o negócio 6 igual a 1 O outro é 2 igual a 7 Então Se 7 igual a 2 8 igual a 3 9 igual a 4 Será que isso tem alguma coisa a ver? Tem Novote, esses daqui Será que dá pra pegar, ó De 10 Mil Nossa, eu peguei Dá pra pegar todos De 250 Visitas Esse aqui é o que? Esse aqui é de mil visitas Já peguei? Ah, já peguei Quanto isso tem? 21, e tu? Vou pegar o último Acho que é esse Ou de cima Deixa eu ver Olha Tem aqui O pau perdido Peguei Olha Eu também Aê Já tem uns 20 Quanto? 22 Eu quero pegar o meu terceiro aqui Tu pegou esse de cima? Peguei agora Ah, agora sim 22 Agora vamos pra outro lugar? Vamos parar aqui No mundo da neve Novote Deve ter o pau boneco de neve Acertei, ó Acertou Mas qual é o verdadeiro? Eu vou chutar esse aqui Tem um pequenininho Acho que é ele Ah, acertei É esse Opa Vamos lá Continuando Aqui será que escorrega? Não Pensei que escorregasse Tem um pau ali, ó Tá camuflado Aonde? Eita Verdade É o que? Congelado? É o pau nevasca Ah, nevasca Ok Vamos lá Que tem mais Com certeza Aqui Não é uma passagem secreta? Não Será que tem alguma coisa escondida? Não Aqui Cadê? Eu sei que tem um pau congelado por aqui Olha, englu Achei 3 igual a 3? Como assim esse código? Eu tô confuso Eu não tô entendendo mais nada 7 igual a 2 3 igual a 3 Isso é um enigma Que eu não tô conseguindo desvendar Eu acho que não tem mais aqui não, velhote Ah, então Vamos pro deserto? Bora Eita Que calor Ainda bem que tem água aqui ao redor, né? Aham E olha No topo da pirâmide tem um É velhote Aqui tem uma senha Peraí Olha Qual era? 3 igual a 3? E esse aqui? Como é que a gente vai descobrir? 3 2 1 Bora Não disse Achei um Quem é você? Qual é esse? Escorpião Nossa Gostei desse, hein? Também gostei Eu acho que no topo da pirâmide tem um Tem E é o Adivinha? Múmia Acertou Ih, 5 é igual a 0? Eu acho que eu descobri Tipo, 5 é igual a 0 Então Aham O quinto número é 0 Será? Ah, pode ser O 2 é Sei lá 7 Eu não sei Mas tudo bem Pessoal, se vocês desvendarem esse enigma Avisem pra gente, tá? Espero que consigam E aí? Será que só tem aqui esses? Eu acho que tem uma passagem É impossível É, porque a gente só encontrou quantos? Dois lá no gelo? Foi aqui também dois, né? Então bora testar em outro ambiente A selva Será que tem o pôr tigre ou o leão? Eu vi uma coisa aqui Que isso? No vote um nugget de frango Deve ter o pôr nugget de frango, né? Peraí Tem um caminho de nugget Ah, a gente vai chegar no verdadeiro seguindo eles Bora Eu quero nugget Aonde que tem? Peraí Ali, nossa Tem um monte aqui jogado no chão Eita, o caminho é longo, hein? Eu acho que tá aqui atrás Achei! O pôr que é nugget de frango Encontramos Já temos 27 Olha Bastante Quase 30 Aham E aqui no topo da montanha tem Um que é Não tem Tem ali numa árvore, eu tô vendo Ah, é verdade Peraí É tipo um fogo Uma fogueira? Eita, eu caí É, será que é um pôr fogueira? Deixa eu correr aqui pra ir mais longe Peraí, no vote Tem um ob aqui que é Tá transparente Que isso? Ah, deve ter um pôr velhote Secreto Eu acho Eu acho que o ob que vai pra lá Porque a gente não consegue pular nas Nessas Árvores Engraçado, nessa aqui eu consegui Só desse lado Eita, mas agora Eu não tô conseguindo Tu enxergou aí? Tem que Eu acho que tem que encontrar a árvore certa Aqui dá velhote Ah tá, então tô indo Engraçado, esse ob transparente é pra quê? Ah, mas ele vai dar direto lá É, e agora? Ah, mas daqui a gente consegue Vou lá Consegui! Nossa, não tem nada a ver com fogo É um papagaio Parece uma arara, né? É uma arara, quer dizer Papagaio é verde E agora? Será que não tem mais? No voto, então Aquela única árvore É a falsa Então será que nela Tem alguma coisa? Porque ela é tipo assim É fantasma, né? É, eu tô aqui no ob, ó Agora eu consigo enxergar Tem aqui alguma coisa? Não Não tem nada Vamos ver se tu encontra Olha que tem uma parte Mais pra baixo Deixa eu ver se tem algum Ih, não tem Ó, eu encontrei aqui 4 é igual a 9 Ixi, do voto Então Esse código Será que tem quantos números? Acho que muitos Ah, não Não acredito Esse daí Então a gente não vai fazer Porque É muito difícil Será que acabou? Acabou Porque a gente achou Dois nos outros lugares, né? Então vamos pra mais um Agora O barco pirata Eita Será que tem um fantasma lá? Eu já tô vendo Deve ter um pirata aqui Com certeza Achei um Tão rápido Eita Como assim? É uma lata Tipo de gasolina Uma coisa de gasolina É Então é o Paul Gasolina de navio De barco Sei lá Deve ter um aqui na ponta Deixa eu ver Embaixo Nos canhões Deixa eu ver se tem algum Hum, não tem nenhum Que é bala de canhão Será que só tem um aqui? Eu não acredito Só um Porque esse barco aqui É pequeno Comparado tipo O da neve O da selva É verdade Então Agora tem o outro ambiente Que é o céu Paul Nuvem Cadê? Paul Nuvem Nossa, gigante esse É verdade Deve ter muito aqui Eita, e agora? Cadê? Vamos encontrar agora Ali tem um Nossa, não sei nem pra onde eu vou Pra onde tu vai Eu não sei Eu vou pra esse negócio aqui Tu já achou algum? Vem alguma coisa? Achei um Aê, finalmente Acho que é o Paul Anjo Aê Peguei E aqui tem um lobby Olha Tem um ali Acho que é nuvem agora Vamos lá Quem chega primeiro? Eita Vai, vai, vai Tô indo É o Paul Nuvem Aê Conseguimos E daqui Dá pra olhar? Deixa eu ver se tem mais um Ali, Novote Naquela árvore ali Brilhante Ah, tem um caminho pra lá Me segue Eita Eu pulei errado Quase que é caindo Não é por aqui não? Ah é É, é por aqui Vamos encontrar Já tem uns 31 Ê Aqui, velhote Tem um foguete Foguete? Vai pro espaço? Que isso? Tem um símbolo Aqui não tem nada Essa árvore tá tão bonita Que isso? É tipo uma árvore dourada, né? É, não tem mais nada aqui Tô achando que tem uma passagem secreta Eu também tô achando Esse lugar é muito grande Pra ter só dois Tô indo subir aqui Olha, eu tô passando nessa passarela Olha aqui Vou descer E aí? Eu acho que aqui tem Com certeza Olha, tem um hobby Deve ter Então Bora ver Mas ali acaba E não tem nada Será que nós vamos colocar? Eu não acredito Cadê o povo que tava aqui? Ah, olha A gente vai cair diretamente Naquela ilha Qual ilha? Aqui, ó Fui Olha, achei É um coelho Tô chegando Então não volte Pra gente pegar aquele Que tava na plataforma Será que a gente tem que pular da nuvem? É, tem uma nuvem lá perto mesmo Tá vendo? Olha pra cima Aham Então vamos pra lá Aqui eu acho que só tem esse Ó, peguei Pronto É, então bora É pra cá, velho Tinha nuvem É pra cá E agora? Nossa, é alto aqui, hein? Como é que sobe nela? Eu acho que é aquela nuvem Ali Não é essa É essa ou aquela? Eu acho que é essa aqui, ó E agora? É muito grande isso aqui É muito alta Cadê? Uou Pulei aqui Olha aqui Deu certo? Podia ter uma passagem aqui Mas não tem nada Só tem aqui a chuva de melancia Daqueles que a gente já pegou Ah, mas pelo menos 32 pouos A gente conseguiu, né? É, eu tô caindo aí, ó Do spawn Cheguei Aê Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Cliquem no like Se inscrevam no canal Tchau, Novote Tchau